Olá, então vamos fazer mais um drink funcional aqui com vocês. E aqui a receita vai ser de um chá gelado com dois ativos, que a gente fez algumas receitas também com eles. E agora a gente vai fazer um drink funcional com o Serenzo e o Cherry Pour. Sim, como a gente sabe que problemas com sono a gente acaba tendo no inverno e no verão, não dá pra gente fechar apenas com aquela sugestão do Cherry Tea, que é mais quentinho, específico pro inverno. Nós trouxemos uma opção de chá gelado pra quem tiver problemas de sono durante as estações mais quentes também ter uma opção mais refrescante pra estar otimizando o sono. Então nós vamos utilizar o Serenzo, que tem estudos clínicos comprovando a eficácia dele na redução da ansiedade, diversos fatores, incluindo a melhora da qualidade do sono. Então ele é padronizado em 20% de delimoneno, que é o princípio ativo que vai ter então essa ação dele. de diminuição de estresse, de irritabilidade, ele também vai ajudar então pro sono realmente. E além disso, nós temos o Cherry Pour, que vai melhorar a qualidade do sono com resultados comprovando essa eficácia. É, como a gente falou na outra dica, ele tem estudos mostrando a melhora do sono em até 7 dias. Então ele é além da ação anti-inflamatória dele, que é essencial. Pra começar, nós vamos adicionar o xilitol e reduzir a granulometria dele. Vamos adicionar então o Serenzo também e homogenizar o Cherry, o Cherry Pour. Ele também que vai contribuir pra cor do chá, a gente não vai colocar nenhum tipo de corante aqui, sempre natural. E aqui a gente tem o ácido cítrico, que a gente vai colocar também pra parte do sabor, né, do chá. E pra finalizar, um aroma. Aqui vocês podem escolher o aroma de chá, o aroma de frutas vermelhas. É um mais herbal, o que for ficar parecido com o chá gelado, pro gosto do cliente de vocês. Fica de escolha da farmácia. E já está pronta a nossa mistura, pra que a gente possa preparar nosso chá gelado para o sono. Então aqui, no mesmo dos outros, a gente vai adicionar então 100ml de água e preparar o chá gelado. A gente também, ao invés de utilizar a água, a gente pode preparar um chá específico, lembrando que não seja um chá mate, um chá que contém a cafeína. É, um chá de camomila que seria mais adequado. Exato. A gente pode adicionar num chá de camomila geladinho. Pra contribuir, então. Está pronta a mistura do nosso chá gelado para o sono. Agora a gente adiciona aqui. Finalizamos então o chá. E uma opção refrescante pra melhorar a qualidade do sono, mesmo nas estações mais quentes. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.